Inaugurada em 19 de março de 1782 e ocupando uma área de quase 30 mil metros quadrados, às margens do majestoso Rio Amazonas, a Fortaleza de São José de Macapá é um dos mais antigos pontos turísticos da cidade. Em sua área interna, é possível conhecer um pouco da história do nosso povo. A primeira vez que eu entrei na Fortaleza São José de Macapá, entrei no colo de minha mãe. Eu tinha oito meses de nascido. Se considerar que eu tenho 67 anos, é bem fácil saber há quanto tempo eu palmilho e conheço a Fortaleza de São José de Macapá. Em 1944, quando Janari Gentil Nunes assumiu o governo do recém-criado território federal do Amapá, ele deu a Fortaleza de São José de Macapá como moradia para um homem chamado Zacarias Alves de Araújo. Esposo de uma paraense chamada Odália Vieira de Araújo. E aqui dentro nasceu Iranildes Alves de Araújo, minha irmã. Hoje empresta o nome a uma escola em Santana. Todos nós somos ligados às artes. Eu mesmo fui trombonista da Guarda Territorial até a transformação em polícia militar. Não optei pela PM, continuo Guarda Territorial como alguns guerreiros, alguns companheiros. O inspetor Obdias, que preferiu permanecer sendo um dos componentes da Guarda Territorial na época, é o responsável em atender as pessoas que visitam o Museu da Guarda, em uma das salas da Fortaleza de São José. As memórias são muitas e as saudades dos amigos que partiram também. Infelizmente, a maioria dos nossos companheiros guardas territoriais já não estão neste plano. Entretanto, somos cerca de 50 homens. E os que ainda estão disponíveis aqui desde o Porto Macapá estão todos os dias aqui, de terça a domingo, por ser um museu federal, a Fortaleza de São José de Macapá é fechada às segundas-feiras. A consequência mais marcante na construção da Fortaleza foi a criação e o desenvolvimento da Vila de São José de Macapá, que deu origem à capital amapaense. Com a criação do território, ela voltou a ter a função social primeiramente, né? Foi criado o território, foi criada a Guarda Territorial, que foi aqui, primeiro o quartel, né? Então, ela retornou, tornou-se ter esse uso social e hoje, novamente, é significada como um museu, né? Como um lugar de memória. Então, é muito importante essa comemoração, principalmente porque ela está passando por um processo de restauração, de requalificação, em breve ela vai ser entregue, revitalizada para a população, né? Com novos usos dos espaços, com novas... com arte, com exposições, com restaurante. Então, é muito importante a gente comemorar, são 242 anos e temos que comemorar de ter um símbolo desse tão importante, para o Estado ainda em pé, né? E sendo frequentado, sendo usado, só podemos comemorar. Para a comemoração dos 242 anos de existência, o governo do Amapá preparou uma vasta programação, que iniciou segunda-feira com a realização de uma missa na capela. A apresentação e exposição de artistas locais. Vamos ter exposições de arte, exposição dos artistas da Galeria Samaúma, um coletivo com 32 artistas que vieram para cá, trazendo suas obras que também remetem à Fortaleza, né? Ela é fonte de inspiração para muitos artistas, né? Plásticos, da literatura, da poesia. Também tem uma exposição do artista Queca Cantuário, que ele remete a São José, ele trouxe várias esculturas sobre São José. Vamos ter mar abaixo, com banzeiro brilho de fogo, vamos ter roda de capoeira. Nesses dias de programação, a população que visitar a Fortaleza, São José de Macapá, poderá contar não somente com a exposição de diversos artistas renomados do nosso estado, como também com a exposição de artesanatos dos nossos povos indígenas. O povo Apalá e Uayana levou um pouco de seus artesanatos, que além de expostos, também estão sendo comercializados na área interna da Fortaleza. A gente tem maramará, que é o semente indígena que a gente trouxe, tem brinco, pulseira, tem cordão, tem vários tipos de artesanatos aqui. Cultura é o que não falta? Não, não falta aqui nenhum. Para a gente é uma grande honra ter o representativo, é muito importante, que nós somos indígenas, ter vindo para cá expor o nosso artesanato. É muita alegria, né? A gente vai expor muito. A população pode vir, né? É, pode vir, pode ficar à vontade. Vista de cima, a fortaleza se assemelha a uma estrela pela disposição de seus quatro baluartes, batizados pelo então governador e capitão-general Fernando da Costa de Ataíde Teive, com os nomes de Madre de Deus, São Pedro, Nossa Senhora da Conceição e São José. Em seu interior, encontram-se prédios que abrigavam os antigos armazéns, capela, casa de oficiais e do comandante, casa-matas, paiol e hospital, além dos elementos externos componentes do complexo, como revelim, redente, forço seco e baterias baixas. Em 22 de março de 1950, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Passou a ser Patrimônio Histórico Nacional. Legenda Adriana Zanotto